Hello my friends, aqui é o Edilton do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Urgente, deixa eu arrumar a câmera aqui. Urgente, Binance encerra parceria com o Capital devido a problemas de saques de real no Brasil. Eu postei hoje no meu Twitter sobre isso, que eu comprei hoje Bitcoin via P2P, até expliquei aqui no canal, e a Binance estava com problemas de saques. Vamos entender um pouquinho disso, mas primeiro roda a vinheta. Rapaz, rapaz, e vem paulada aí, eu acho que o Bitcoin vai cair mais ainda, só que vai ser de um vídeo de amanhã, não é por causa disso, tá? A Binance vai ter outra empresa, né, que eles vão contratar, que vão fazer parceria para retomar o saques aqui no Brasil. Primeiro vamos dar uma olhada, porque saiu agora essa matéria, e eu queria trazer em primeira mão para vocês, está até meio torto aqui o meu cenário, porque eu não arrumei aqui direito. Deixa eu puxar aqui. Como muita gente tem conta na Binance, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal da Binance, eu ainda uso a Binance, ainda uso outras corretoras, tá? Por favor, não me entendo errado. Bom, a Binance, mas lembrando a exchange na carteira, a Binance anunciou nessa sexta-feira que vai trocar seu atual parceiro de pagamentos no Brasil para oferecer uma solução melhor para os clientes. A Binance anunciou, hoje, né, dia 16, que vai trocar seu atual parceiro de pagamentos no Brasil para oferecer uma solução melhor. O anúncio ocorre depois que vários clientes da exchange relataram problemas para sacar os reais de suas contas da Binance. O outro acabou de ser reembolsado. Obrigado, caro usuário. Infelizmente, nosso canal de depósitos de saques BRL via Pix, TED, estão com instabilidade devido a uma atualização de políticas instaladas pelo BACEN, Banco Central do Brasil. Os depósitos e saques por este meio estão bloqueados. Mas não se preocupe, ainda pode usar outros métodos para sacar, vão bloquear outros métodos para sacar e depositar. Neste momento, o prazo que temos para voltarmos para abrir este tipo de depósito é de 72 horas. Por isso, peço a sua compreensão e agradeço a sua confiança. Como alternativa, o sistema bancário... Como alternativa, enquanto o sistema bancário estiver indisponível, pode comprar moedas via P2P. A Binance tem sistema de compra e venda em P2P. Eu prefiro comprar diretamente com o P2P. Veja a minha live sobre o P2P. Eu fiz um vídeo sobre o P2P também aqui, tá? Por favor, dê uma olhada no artigo e tal. Beleza. Os problemas com saques começaram ainda na noite de quinta-feira ontem e perseguiram pela manhã de sexta hoje. Contudo, não foi a primeira vez que a integração da Binance e Capital precedou problemas. Devido a falhas, a Binance afirmou que vai substituir a Capital por um provedor de pagamentos local, com extensa experiência, que será anunciada em breve. Junto ao processo, a empresa conduz a aquisição da corretora Simple autorizada pelo Banco Central e pela CVM. A exchange destaca que vai promover uma transição suave nas próximas semanas, está tomando todas as medidas necessárias, incluindo os legais relacionados à Capital, para assegurar que os usuários não sejam afetados negativamente pela mudança. No momento, segundo a Binance, os saques de PIX já foram retomados, assim como todas as transações em Fiat e no sistema P2P da Binance. Para a compra direta de criptomoedas, a Binance informou que possui uma chave PIX e transferências bancárias disponíveis por meios de um provedor alternativo. Para a SACS, existe a opção Vender para Cartão, disponível para Visa, um recurso a custo zero. A Binance também reforçou que o Brasil é um mercado extremamente relevante para a empresa e que vai continuar a investir e expandir no país. Bom, esse recado aí, tá? Não tem muita coisa. Eu acho que a Binance não vai, né, fechar aqui no Brasil, acontecer alguma coisa. O que foi no meu cabelo aqui? Eita, caralho. Aqui. Tá me incomodando. Beleza. Então, é... Cara, eu acho que não vai acontecer nada demais, tá? Né? Ah, eu só tô fazendo... Falei urgente porque às vezes a pessoa quer sacar em reais e tá com esse problema, mas pelo que eles falaram aqui, você pode sacar pelo seu cartão Visa. Como que é isso, Edilton? Na Binance eu não sei como que é isso. Cara, tá... Tô indo aqui. Na Binance eu não sei como que é isso. Eu sei de outros provedores. O que que você faz? Vamos supor que você tem um cartão de crédito lá. Você coloca o número do cartão e ele vai e gera um crédito pra você que pode abater na fatura, pra abater nas próximas faturas. Enfim, pelo que eu entendi é isso. Se você conseguiu sacar da Binance, inclusive hoje eu utilizei a Binance, tá? Saquei BTC. Não o meu. Um amigo meu queria transformar a Ethereum pra BTC, só que ele não fez o KIC. Ele falou, ah, Edilson, como é que eu faço? Falei, não, manda pra mim. O valor era pequeno, era baixo o valor, tá? Eu converto em Bitcoin e mando pra sua carteira. Aí, vídeo feito. Pegou, peguei, converto, ele mandou pra mim na minha conta na Binance, converti em Bitcoin, saquei Bitcoin, porque eu não tenho Bitcoin lá, né? Óbvio, não deixo Bitcoin em corretora. E aí, saquei direto, né, pra carteira dele. Foi tranquilo, belezinha. Lembrando, né, que a gente não é carteira, né? Se tiver mais novidades, eu trago aqui pra vocês. Se vocês souberem, né, se tá normal, como que tá funcionando. Eu utilizei normal hoje, mas eu não saco via corretora pro meu banco. Aí, Edilson, como que você faz, então? Não, simplesmente eu não vendo Bitcoin. Então, faz muito tempo que eu não utilizo esse recurso de corretora pra real. Nem por Pix, nem nada. Como eu falei, Bitcoin eu acumulo. Um dia eu vou vender, quem sabe, quando tiver valendo um milhão, tá? Já explicando aqui pra vocês. Mas deixa aí nos comentários se tá tudo normal, tá? Que Pix, BTC e Ethereum. Assim, o Ethereum mandou de uma conta dele, desse meu amigo, pra uma conta minha. E aí, eu saquei Bitcoin pra carteira dele, que já foi. Beleza, o valor era baixo, então é 0.0 alguma coisa. Então, é, saques. Ao menos eu testei hoje e tá funcionando. Deixa aí nos comentários se tá tudo funcionando. Não quero alertar ninguém, pelo amor de Deus, tá? Mas eu já falei há algum tempinho aqui, tá? Eu saí da FTX, a Binance, fui pra FTX, fiz até um vídeo disso. Mas porque ela tá pisando aqui no Brasil, né? E aí ela tem que fazer todos os passos pra ser uma exchange regulamentada e informar tudo pra receita. Eu, como eu falei, se eu quero uma corretora internacional, eu não quero, sei lá, se a internacional passar a ser nacional, pra que eu vou utilizar ela? Eu tenho já minha corretora nacional, né? Eu sempre utilizei a Bitcoin Trade. Enfim, mas como eu queria, como eu utilizava ela como internacional, eu mudei pra FTX. Só isso, só por causa disso. Não acho que a Binance vai quebrar, nem nada. Só aviso, a exchange não é carteira, tá? Já tô avisando aqui, porque senão os Binance Minions vêm falar que eu tô falando mal. Não, só tô falando o que aconteceu. Eu tava com problema com os faxes e depois eles normalizaram pelo visto. E como eu falei, hoje de manhã, quem quis comprar tava com problema mesmo. Eu, inclusive, postei no Twitter aqui, ó. E, cara, problema sempre tem, mas como eu falei, eu falei hoje que eu comprei, mandei ver a P2P, não teve problema nenhum. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar no meu Twitter aqui, que eu postei hoje cedo, ó. Infelizmente, o nosso canal de depósitos e saques via BRL, Pix, é a mesma mensagem que tava aqui, né, na verdade. Era essa a mesma mensagem, só que eu postei cedo hoje no Twitter. Lembrando, se o Bitcoin tá na corretora, é da corretora. Se os reais tá na corretora, não tá na corretora. Tá no banco, né, da corretora. Mas se tá na corretora, não é seu. Você não pode vender na hora que você quiser, você não pode comprar na hora que você quiser. Eu comprei, independente de se tá funcionando ou não. Isso aí é normal em corretoras, tá? Deixa aí nos comentários se tá funcionando tudo normal, se vocês testaram, se não. Beleza, my friend? Boa sexta-feira pra todo mundo. Eu falei segunda-feira hoje no vídeo de manhã, porque ontem, como foi feriado, né, eu embananei todas as ideias. Então, boa sexta-feira. Se você não for inscrito... Ah, seguinte. Link na descrição pra comprar na CryptoBR. Ah, só um recadinho. Tem um cupom de desconto só hoje, investimentos digitais, se você quiser comprar sua carteira. Coloca aí cupom de desconto e saque todo o valor de corretora pra sua carteira. Só deixe lá o que você deixaria pra trade. Beleza? Já faço direto, já falo direto isso. Então é isso. Fui. Exchange na carteira.